A gente precisa bater um papo sobre isso. Hoje nós vamos falar nada mais nada menos que imóvel rural, regularização de imóveis rurais e uso campeão de imóvel rural. Então, uso campeão de imóvel rural e regularização de imóveis rurais. E a ideia é que você entenda tudo para que você possa ajudar muita gente e para que você possa entender se o seu imóvel rural ou o imóvel rural do seu cliente está ou não regularizado. Então, vamos juntos navegar por esse mundo maravilhoso, um grande nicho de mercado para todos. Então, presta atenção na aula que vai valer muito a pena. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de imóvel, nós temos que saber o que é posse e propriedade. Posse. Posse é qualquer situação fática. Se eu moro no imóvel, se eu alugo, se eu empresto, se eu tenho a chave no bolso do cadeado, mas eu não tenho o imóvel no meu nome no cartório de imóveis, eu tenho a posse. Posse. Quando eu tenho o registro, a certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição, lá no cartório de imóveis, o único exclusivo documento que prova propriedade no Brasil, eu sou dono, sou proprietário. Agora, quando eu tenho o contrato de gaveta, escritura pública não registrada, carta de adjudicação, carta de rematação, o que eu tenho é posse, hein, gente? O que eu tenho é posse. Cuidado. Posse é posse, propriedade é propriedade. Combinado? Propriedade não vem com a escritura pública achando que é propriedade. A escritura pública é quem faz é o tabelão de notas. Se eu não registrar, não é propriedade. Eu atendi um cliente recentemente, um cliente não, um advogado, o professor faz mentoria, mentoria para advogados no Brasil todo, online, atendo também nas consultas online pela plataforma, o advogado, ele me mostrou uma certidão que constava um contrato de gaveta no cartório de títulos e documentos. E o advogado entendeu, achou que era propriedade, não é? A única certidão que faz prova de propriedade é a certidão de propriedade, como o próprio nome diz, né? Certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição fornecida pelo cartório de imóveis, tá bom? Cuidado também. É importante você saber a diferença de regularização registral e regularização administrativa. São regularizações diferentes. Regularização registral é regularizar o imóvel, a propriedade rural e colocar no seu nome, no nome do nosso cliente. Para todos os efeitos, cartório de imóveis, regularização registral. E o ideal que eu faça posteriormente, uma outra regularização, que é a regularização administrativa. São cadastros rurais, CAR, CECIR, são cadastros rurais. É uma regularização administrativa, nada tem a ver com a regularização registral. Nós podemos regularizar imóveis rurais de diversas formas. Nós temos a possibilidade de utilizar meios judiciais. Ação judicial de uso campeão, ação judicial de educação compulsória, ação judicial de marcação de terras, ação judicial de divisão de terras, ação de educação de registro público. Então, existem várias ações judiciais que nós podemos usar para regularizar o imóvel. Existem meios extrajudiciais. A educação compulsória é extrajudicial, uso campeão é extrajudicial, inventário é extrajudicial, retificação de registro público é extrajudicial. Então, eu consigo resolver extrajudicial, normalmente com uma escritura pública, feita pelo tabelhão, e posteriormente registrando, quando for o caso. E consigo regularizar imóveis rurais através da REURB, a regularização fundiária, ou seja, uma regularização administrativa, via requerimento, a prefeitura, a comissão de regularização fundiária, eu consigo regularizar. Então, nós temos três caminhos para regularizar o imóvel rural. Primeiro, judicial. Segundo, extrajudicial. E o terceiro, administrativo. Quando nós falamos aqui de regularização registral, esses três caminhos. Depois, se eu quiser, se o cliente quiser, regularização administrativa, que é outra. Voltando na regularização administrativa, o que eu quero tratar com você aqui? O que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais? É um cadastro que tem que fazer. Se o seu cliente não fez, se você tem um imóvel rural e não fez, está errado. Tem que fazer e é simples. O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CENIR, CENIR, que é o nome, CENIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, ele compreende, em uma base de dados estruturais, sobre os imóveis rurais a serem compartilhados com instituições públicas e entidades da sociedade civil, produtoras e consumidoras de informações cadastrais, que as utilizam, esse cadastro, para subsidiar seus processos de trabalho sobre os mais diversos aspectos temáticos, tais como os de natureza fundiária, fiscal, ambiental, trabalhista, registral, controle do tráfego negocial, controle de produção e outros que venham a ser agregados também. Por isso esse cadastro é tão importante. O objetivo do CENIR é prover o Estado com dados qualificados, indispensáveis à formulação das políticas públicas voltadas à questão agrária para disponibilizar para a sociedade informações oficiais sobre o meio rural brasileiro e conferir maior segurança jurídica as questões relacionadas à propriedade territorial rural ao prever a modernização do intercâmbio com os serviços notariais registrais. Por isso, para o produtor rural, o CENIR, o CENIR, a redução e a simplificação de obrigações junto aos órgãos públicos e ao setor bancário, com expressiva redução também de custos, na prestação de informações e na contratação de financiamentos. Nós temos vários benefícios de ter cadastros rurais, entre eles o CENIR. Entre esses benefícios, beneficia, sim, a todos os agentes econômicos pela agilidade e confiabilidade na coleta e compartilhamento de dados, com reflexos diretos na melhoria de ambientes de negócios do país. Então, é muito bom ter esse cadastro, gera uma segurança, existe uma importância. Isso é regularização o quê, professor Júlio? Administrativa. Fechado? Não confunda com regularização registral. É uma regularização administrativa. Então, não tem nada a ver com a regularização no cartório de imóveis. As pessoas confundem, né? Acham que, ah, mas está cadastrado na prefeitura, no município, está tudo certo. E não é. Não é. Não funciona assim. Na verdade, cartório é cartório. O sistema tinha que ser integrado. Mas não é. Mas não é. É uma realidade no nosso país. Então, não é. Não funciona assim. E o CAR, né, gente? O CAR também é muito conhecido. O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A inscrição do CAR, ela é necessária também, ela é importante também. A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais, do país, inclusive, e constitui no primeiro passo para regularização ambiental e do acesso aos benefícios previstos no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Então, é um cadastro necessário, é um cadastro importante, porque o CAR, você também, igual o CC, é um cadastro que te ajuda, muitas vezes, até conseguir financiamento imobiliário. você consegue muitas facilidades, vários benefícios quando você tem o cadastro certinho. O cadastro CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Ele foi criado pela Lei 12.651 de 2012. O Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, é um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais com a finalidade de integrar as informações ementais das propriedades e posses rurais referentes às áreas de preservação permanente, áreas de APP, também de uso restrito, reserva legal, remanescentes de florestas e demais formas também de vegetação nativa. Das áreas, também não podemos esquecer, das áreas consolidadas, compondo a base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento também. A inscrição do CAR, gente, é o primeiro passo, nós temos que lembrar disso, é o primeiro passo para a obtenção da regularidade ambiental do imóvel e contempla também dados da propriedade, do possuidor rural ou do responsável direto pelo imóvel rural, dados sobre os documentos de comprovação de propriedade ou da posse e informações também georreferenciadas, do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de interesse público, com a informação da localização de remanescentes, da vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, áreas de preservação permanente, e também das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas das reservas legais também. No Paraná, mais de 98% das propriedades de imóveis aderiram ao CAR, então é um estado que é referência, e estão registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, o CICAR. Então a consulta também é pública, geográfica, você consegue baixar até o download. Esses cadastros que nós estamos falando aqui hoje em dia é muito simples de fazer, muito fácil de fazer, tudo bem que muitas pessoas contratam um advogado, advogada, um corretor para fazer um contador, mas é muito simples de fazer, tem gente que realmente não tem conhecimento de internet, não tem acesso à internet ainda, mas é um cadastro bem simples de fazer. Então o que nós falamos aqui é a regularização administrativa, vamos voltar aqui na regularização que nos interessa, que é a regularização registral, ambas são importantes, mas é importante a gente saber que são regularizações totalmente diferentes. Quando eu penso em regularizar um imóvel rural e eu tenho o CAR, o CECIR, isso ajuda, eu provo pagando ITR, tributo rural e ITR, IPTU, tributo municipal, imóvel urbano, também são documentos que eu consigo provar que o imóvel é rural ou imóvel urbano, então é importante falar sobre isso. Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis rurais, se eu tenho o CAR, CECIR, o ITR, são documentos que eu provo com facilidade que a propriedade é rural. Fotos, imagens, eu consigo. Cadastro, associações, cooperativas, tudo isso prova que o imóvel é rural. Vamos lá. Quando eu falo de regularização de imóvel rural, eu posso usufruir, então, do cadastro e do requerimento da REURB. REURB é a regularização fundiária, ou seja, eu faço uma petição seguindo o artigo 319, fato, fundamento e pedido e protocolo, ou fisicamente ou eletronicamente, depende da prefeitura, eu protocolo com o único e exclusivo objetivo que é a comissão de regularização fundiária que tem que ser instituída no município, na prefeitura, para que ela analise. Analise, de fato, se vai expedir uma carta, uma carta chamada carta ou certidão, o nome mais utilizado é a certidão de realização fundiária. Se eu faço essa petição, coloco anexos, os documentos para aprovar a minha posse e protocolo na prefeitura, protocolo nessa comissão, essa comissão vai analisar, vai analisar se vai ser procedente ou não o pedido. Se for procedente, o que a comissão vai fazer, gente? A comissão vai definir e vai expedir uma, na verdade, uma certidão de realização fundiária. Eu pego essa certidão de realização fundiária e vou lá no cartório. Vou lá no cartório fazer o registro dessa certidão, ou seja, forma originária de adquirir propriedade. Eu vou me tornar proprietário. A ideia é essa, me tornar proprietário, eu regularizo o imóvel de forma administrativa. Não tem nada a ver com o cartório, não tem nada a ver com o poder judiciário. O problema é, na prática, que muitos cartórios não aceitam isso, né? Muitos cartórios entendem que não seria uma forma originária, segura, então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né, gente? Então, por isso, em algumas regiões, dependendo do entendimento do cartório, nós fugimos disso. Fugimos da reúrbia porque o cartório é conservador, normalmente não aceita, cada caso é um caso. A forma extrajudicial, eu posso pensar no uso campeão extrajudicial, mas cuidado, se a situação é polêmica, contraditória, então tem briga de herdeiros, está pacificado que cabe o uso campeão de herdeiros. Mas, isso não quer dizer que o cartório vai aceitar, tanto o tabelão de notas que vai lavrar uma escritura pública, obrigatória, como registrador. Então, o ideal é fazer o quê? O ideal é, de fato, se tem uma questão polêmica, herdeiro, imóvel público, se eu quero fazer o uso campeão, não da propriedade, mas dos direitos de uso, né, então, se é um uso campeão diferente, com teses diferentes, acima ou abaixo do módulo rural, se envolve alguma questão polêmica, é melhor fazer judiciário. Se envolve alguma questão contraditória, é melhor buscar o poder judiciário. se envolve uma situação que eu, cliente, não tenho muitos documentos, a propriedade é rural, larguei lá uns gados, mas não fiz muitos investimentos, então não tenho muitos documentos, não tenho muitas provas, melhor fazer judicial. O extrajudicial seria um mundo ideal, um mundo perfeito e nem sempre é possível, né, gente, nem sempre é possível. O extrajudicial não permite a gente criar prova no meio do processo, extruir, e o judicial permite. Por isso o judicial ainda é um meio muito utilizado e vai continuar sendo utilizado. Vamos lá, o que eu quero falar para você, isso é muito importante, hein? Nós temos, então, a possibilidade de utilizar, de usufruir, sim, de meios judiciais, extrajudiciais administrativos. No caso do imóvel rural, normalmente nós vamos usar o sucapeão judicial. Em algumas cidades, tudo bem, em algumas cidades, se tem todos os documentos, realmente o cliente é muito organizado, nós podemos até pensar no extrajudicial. Mas eu falo com muita propriedade no assunto, com base nos meus livros, com base na minha advocacia muito forte no direito imobiliário, no direito de regularização de imóveis, no uso do sucapeão. De cada 100 casos, 98, 99 são casos de uso do sucapeão judicial. Isso mesmo, judicial e não extrajudicial. Locais que nós temos 98 de casos que são judiciais, sobrou dois, né? Eu te diria que um é extrajudicial e o outro é reúrb. Muitas vezes é mais fácil você usar o procedimento administrativo para regularizar o imóvel rural como reúrb do que extrajudicial. Essa judicial, legal, fui o segundo advogado do Brasil a conseguir, eu escrevo isso no meu livro, mas de fato nunca vai sair disso. É um braço, é um mecanismo muito legal para usar, mas o tipo de irregularidade que os imóveis brasileiros têm e a cabeça que o brasileiro tem, que nós não guardamos documentos, fazemos uso do sucapeão quando existe litígio, que o parente também quer, tem briga de herdeiro, tem minência de litígio, normalmente é o uso do sucapeão judicial que nós vamos usar por questão de segurança, tá bom? Vamos lá, quando eu falo de uso do sucapeão, o que eu preciso saber? Nós temos no Brasil três procedimentos de uso do sucapeão, judicial, extrajudicial e administrativo. O uso do sucapeão, eu posso escolher um desses três procedimentos e quando eu sei que é uso do sucapeão, eu posso usufruir, sim, de uma das 36 modalidades de uso do sucapeão, é isso mesmo. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso do sucapeão, a faculdade ensina duas, a faculdade de direita ensina duas, se o professor gostar muito da matéria, ele vai ensinar umas cinco, na UB vai aprender umas três, o curso preparatório para a UB é muito pouco e tem muita gente na internet vendendo o curso, hoje em dia, o YouTube está poluído, qualquer pessoa liga a câmera, todo mundo faz o que quer, mas sai falando besteira, sabe falando o que não faz, o que não sabe, o que não é especialista de verdade e sai falando, o sucapeão, cinco espécies está bom, você não precisa aprender as 36 espécies, uma bobagem, uma bobagem, uma ova, se tem 36 espécies, 40, 50, eu quero aprender todas, eu quero ser um bom profissional, um excelente profissional, eu quero ajudar o meu cliente, quero conhecer os instrumentos que eu posso oferecer ao meu cliente, para que a gente conquiste sucesso, então eu não posso falar que só cinco espécies é prática, é uma burrice de tamanho, na verdade, é subestimar sua inteligência, não pode fazer um negócio desse, tem 36 espécies, tem que conhecer sim as 36 espécies, é muito importante, quando nós falamos de ouscapeão, dentro dessas 36 espécies, eu posso utilizar praticamente todas para o imóvel rural, existe, acho que é o pulo do gato no nosso curso, na nossa aula, eu não sei de onde tiraram isso, ah, para fazer ouscapeão rural, tem que ser ouscapeão rural, não existe isso, na verdade, eu não posso usar ouscapeão urbano, urbana, ouscapeão constitucional urbana, ouscapeão especial urbana, o próprio nome já diz, já esclarece que é um uscapeão, um instituto, um instrumento para usar, para uma regularização do imóvel urbano, agora, coletivo, em regra também não se usa ouscapeão coletivo para regularizar imóveis rurais, mas eu posso usufruir do uscapeão especial ou constitucional rural, que é específico para imóveis rurais, tem limite de metragem, até 50 hectares, mas eu posso usufruir de várias outras espécies, o uscapeão de vício registral, é um uscapeão que eu posso utilizar, sim, para regularizar imóveis rurais, o uscapeão extraordinário é do 1238, é um uscapeão que eu posso e devo utilizar para imóveis rurais, não tem limite de metragem, não precisa ter justo título a fé, o próprio uscapeão ordinário eu posso utilizar, devo utilizar também para poder fazer a regularização do imóvel rural, então, cuidado, tá? Não é porque o imóvel rural eu só posso usar um uscapeão que apareça o nome uso capião rural, isso não existe, hein? Na verdade, eu posso usufruir do uscapeão, sim, de qualquer espécie, a não ser aquela que é específica, para imóveis de uscapeão urbano, para fazer a regularização, então, seria um erro, eu falar que eu só posso usufruir do uscapeão rural para regularizar imóvel rural, não é verdade, eu posso usufruir de qualquer uscapeão para fazer a regularização desse imóvel rural, uscapeão especial urbano não dá, mas que eu posso usufruir do uscapeão extraordinário do 1.238, o ordinário do 1.242, eu posso e devo, tá? Então, eu falo porque é um equívoco muito grande, muitas vezes nós achamos que pelo fato de ser um imóvel rural tem alguma mudança, uma diferença que eu só posso usar um uscapeão específico, e não é verdade, tá, gente? Então, não vamos cair nessa armadilha, não vamos errar nesse tom. Quando eu falo de uscapeão, então, você sabendo que você, de 36 espécies de uscapeão, você pode utilizar praticamente todas, né? Eu tiraria o uscapeão especial urbano, o coletivo, eu posso utilizar praticamente todas as espécies de uscapeão para regularizar o imóvel rural, mas eu quero trazer para você a possibilidade também, gente, isso é muito importante, de você conhecer o procedimento administrativo para regularização de imóveis, a REURB, o extrajudicial, nós falamos aqui que nem sempre dá, então, é importante deixar claro. No âmbito judicial, quando eu vou usar um uscapeão para regularizar essa propriedade rural, eu preciso entender o que o meu cliente tem, será que ele tem posse, será que ele tem propriedade? Preciso entender, não cabe o uscapeão de quem tem propriedade, a não ser que for uma propriedade parcial. Acontece. A ideia é que eu faço o uscapeão para uma situação que o meu cliente tenha a posse ou a propriedade parcial, mas o restante está irregular, e aí eu posso usar o uscapeão também, chamar o uscapeão de coisa própria, ou seja, o uscapeão que eu faço para regularizar a parte que está irregular, porque a parte da propriedade rural já está no meu nome. E isso é muito comum, é muito comum porque nós temos nos negócios, nas transações imobiliárias, nós temos o quê? É muito comum a propriedade rural ser comprada por contrato de gaveta, só escritura pública não registrada, parte da propriedade rural está regularizada, outra parte não está. Eu oriento sempre fazer o do dirigência na compra e venda de imóveis rurais, assim como é feito nos imóveis urbanos. é necessário fazer a auditoria antes de fechar a transação e sempre analisar o que está regularizado e o que está irregular. O que está regularizado faz a escritura pública, faz o registro da parte que está regularizada e o restante vai correr atrás. Por isso o contrato, quando eu faço uma transação imobiliária de imóvel rural, o ideal é fazer um contrato criminal, porque você amarra a área toda, nesse contrato criminal que é um contrato de gaveta, vamos dizer, aí você entendendo o que é regular, você faz a escritura pública para passar para o seu nome no registro cartório de imóveis e o que é irregular você vai analisar qual é o melhor instrumento, normalmente é o uso campeão. Nós temos documentos diferentes, nós vamos juntar no uso campeão de propriedade rural. Esses documentos diferentes, primeiro é provar que a propriedade é rural, cadastros rurais, CECIR, como eu falei no comecinho da aula, do curso, CECIR, CAR, ITR, são documentos que provam que é a propriedade rural, fotos, imagens, e é muito importante o georreferenciamento. Quando eu vou fazer o uso campeão de uma propriedade rural, eu tenho que ter esse georreferenciamento, se eu não tenho, eu vou ter que fazer. E sempre vai existir a perícia, e essa perícia normalmente é um valor um pouquinho maior, dependendo do tamanho, maior em relação aos honorários do jocatiço, dependendo do tamanho da propriedade rural. Então, também tem que ter cuidado nesse sentido. Quando eu falo de propriedade rural, eu preciso entender que é a propriedade rural, ela normalmente é mista, híbrida. O que quer dizer isso? Metade está regularizada, 20%, 10%, e a outra metade o proprietário do sítio, da chacra, fazenda, foi comprando terras, a partir de um contrato de gaveta, posse. Isso é muito comum. Por isso, é importante mapear que irregularidade tem aquele módulo. É importante mapear. O georreferencial traz essa possibilidade, sim, é importante. O que obriga o proprietário rural a fazer uma regularização de propriedade rural? A administrativa, o cadastro ambiental, foi criado junto ao Código Florestal, com uma base de dados para ser usada que controle o monitoramento e o combate ao desmatamento das florestas, e também a vegetações nativas do Brasil. Ele também serve como planejamento ambiental e econômico para essas propriedades cadastradas. Conhecida pela sigla CAR, esse cadastro é uma ferramenta fundamental para compreender e gerir, gerir, sim, e formar um cadastro mais apropriado, tudo que envolve as propriedades rurais do país, inclusive oferecendo benefícios. O próprio Código Florestal oferece benefícios. Por isso, essa regularização administrativa também é um nicho de mercado. Muitas pessoas têm a propriedade rural, mas não têm o CAR. E é importante, a importância da regularização rural, administrativa, ajuda quando a gente tem a regularização registral. Não é obrigatório, eu não preciso ter a regularização administrativa para fazer a regularização registral, mas ajuda, quando eu tenho ajuda. Então, é importante verificar essas informações, mapear o imóvel, é importante delimitar as áreas de preservação permanente, imóvel, de uso restrito, de remanescentes nativas, de preservação permanente, isso para evitar que o uso do capião seja improcedente. Eu estou falando já do uso do capião mesmo, é importante provar que aderiu ao programa de regularização ambiental, que já tentou regularizar de outra forma, então, quando isso foi feito, isso é necessário, isso é necessário. Demonstrar a posse, quando eu faço o uso do capião rural, eu preciso provar os mesmos requisitos de qualquer uso do capião, a posse, imóvel pacífico, em mesmo nome, e o que prova uma posse de um imóvel rural? Fotos, imagens, conta de água, quando tem, às vezes é poço, é muito comum poço, energia, às vezes tem gerador, mas eu preciso, eu preciso provar através de contas de consumo, contas de internet, qualquer conta, qualquer correspondência, cadastros rurais, fotos, imagens, recibos, notas fiscais de manutenções, tudo isso eu consigo provar a posse de um imóvel rural. Quando eu falo da posse de uma espacífica, é certidão de distribuidor cível, que vão provar. E o Animus Domini é exatamente isso, o investimento na propriedade rural. lembrando que eu posso fazer uso de campeão de imóvel rural sendo morador, proprietário, cultivando, trabalhando na propriedade rural ou até arrendando. Eu posso fazer uso de campeão mesmo que eu seja arrendatário, eu posso fazer uso de campeão. Lembrando que eu tenho que ser o possuidor e eu arrendo, como se fosse um contralocação e ser um locador. Então, eu que aluguei, vamos traduzir aqui, eu posso fazer uso de campeão no meu nome. Quem arrendou, não. Quem arrendou, não, porque não tem posse, é uma espécie de locação. é importante, hein? Então, é importante também quando as pessoas me procuram, é a propriedade rural, mas não tem nada lá. Isso é difícil você provar posse. Então, é importante cercar. Cerca lá a área rural com blocos de concreto para construir barracões, paredes, muros. Isso é prova. Tira foto. concreto para fazenda, né? Então, dá para fazer o curral, né? Geralmente, é pré-moldado, faz lá um curral, estacas, o coxo para sal, né? Então, eu preciso provar, de fato, que por mais que eu não more ali, eu uso. A posse para uso de campeão de qualquer gênero, inclusive imóvel rural, pode ser direto, indireto, alternada, mas eu preciso provar isso. Isso faz toda a diferença. Esse uso de campeão, gente, temos que lembrar que é uma ação declaratória. Então, o nome da ação é Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Tal. Não fique em cima do muro. De 36 espécies você escolheu, use o nome dessa peça. É muito importante também, gente, fazer menção do enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Faz toda a diferença isso, hein? Fazer essa menção do enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, porque a posse se tornou um direito sui gêneris em relação a outros direitos. Então, faça isso também. Se existe iminência de litígio de alguém, o ideal é fazer o quê, gente? É fazer o uso da Suma 237. A Suma 237 é a Suma que permite o uso de campeão ser usado em matéria de defesa. Veja muito bem o que o seu cliente quer. Por quê? O imóvel rural, normalmente, são várias matrículas. Muitas matrículas. Então, você pode aproveitar o uso de campeão para unificar todas elas. O uso de campeão serve para unificar as matrículas, transformar 10 matrículas em uma só. E o inverso também é verídico. Eu posso usufruir do uso de campeão porque talvez o meu cliente tenha a fração ideal de uma fazenda. Eu quero separar essa área da matrícula da área maior. Então, eu preciso ter em mente que eu posso fazer o uso de campeão tanto para unificar matrículas ou para desmembrar matrículas. Isso é importante. Volto a falar, eu não sou obrigado a usar o uso de campeão constitucional rural. O uso de campeão especial rural. Por quê? Esse uso de campeão, claro que ele é específico para imóveis rurais, mas nós temos um ponto que tem que ser pensado. Esse tipo de uso de campeão, ele tem limite de metragem até 50 hectares. Então, se eu tenho um cliente, se eu tenho um caso que ultrapassa 50 hectares, eu não vou conseguir usufruir esse uso de campeão. Não posso usufruir esse uso de campeão. Então, eu tenho que saber que eu posso usar outros. Extraordinário, ordinário. É que o ordinário tem que ter 10 anos de posse e eu tenho que ter um contrato de gaveta ou qualquer outro contrato, um justo título e boa-fé. É obrigatório esse contrato. De 10 anos cai para 5 quando eu tenho um cancelamento no cartório de imóveis. É muito difícil isso ocorrer. O extraordinário, eu tenho que ter 15 anos de posse. Cai para 10 quando eu provo que é moradia habitual ou utilizo a propriedade para atividade econômica. O uso campeão constitucional ou especial rural é 5 anos, mas tem limite de metragemato de 50 hectares. Não posso ter outro imóvel no nome a nível nacional, nem rural, nem urbano. É o que dificulta muitas vezes usar esse uso campeão para regularizar a propriedade rural. Por isso muitas vezes ele é bonito porque tem um nome específico rural, mas não é de utilidade prática. Quando nós falamos de uso campeão, a pessoa júria, lascou. Porque eu preciso ter 10 anos, 15 anos para fazer uso campeão? Não, não é verdade. Existe a posse complementar, eu posso fazer um uso campeão e pedir a posse complementar no decorrer do processo. A posse complementar é um julgado do Supremo Tribunal Federal que permite que eu faça o uso campeão e essa posse vai ser complementada no decorrer do processo. O prazo para o uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial graças à decisão da terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça no RESP 1361, 1361, nota aí, tem que anotar, acorda aí, pode dormir não, acorda aí, 1361, 226, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Outro detalhe importante que eu quero trazer para você, existe a soma da posse, né? Eu posso fazer o uso campeão com um dia de posse, um dia de posse, porque eu recebi a posse do meu pai e da minha mãe. Eu posso fazer o uso campeão com um dia de posse porque eu comprei a sua posse. Você tem 10 anos de posse, 20 anos, 50 anos, 5 anos, eu compro sua posse através de contrato de sessão de direitos processórios, como a cláusula de soma de posse me permite fazer o uso campeão diretamente no meu nome. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? eu quero deixar claro aqui, loteamento irregular, tá? Se você pega uma fazenda e sai vendendo, divide ela e sai vendendo loteamento irregular, então tem que tomar cuidado. Os loteamentos irregulares são aqueles que possuem o registro no cartório de imóveis, porém eles não cumprem os requisitos estabelecidos pela prefeitura, como esgotamento sanitário, iluminação pública, implantação, escoamento de água de chuva, abastecimento de água potável. Então, vender posse é uma coisa, vender loteamento é outra, cuidado, tá? E detalhe, contrato de compra e venda de imóvel irregular em sessão de direitos processórios. Muito advogado e corretor, tudo é compra e venda, tá errado, hein? Cuidado. Então, fique atento em relação a isso, é importante. Legal. Quando nós falamos, então, de uso campeão do imóvel rural, eu começo com as preliminares, justiça gratuita, função social da propriedade, antecipação de uma perícia, averbação promenitória, vou no direito, posse, mansos pacíficos, ânimos donos, posse exclusiva, gestão exclusiva, cumprimento da função social, nos fatos, no direito, uso campeão que eu escolhi, vou trabalhar com o nome dele, com o número do artigo, 1.238, exemplo se for extraordinário, enunciado 492, tem iminência de litígio, Sula 237, tudo isso é muito importante, gente, e no pedido, pede para unificar uma área, pede para desmembrar, você vai pedir o que você quer, você quer unificar várias matrículas, você quer desmembrar, porque é uma área maior, você quer consertar um vício registral, então pede o que você quer, sempre fazendo um pedido, muito claro, objetivo, e o valor da causa do uso campeão, sempre o valor, venal do imóvel, então é importante, analisar isso também, quando eu falo de uso campeão, de imóvel rural, a grande diferença, tem diferenças, mas tem muita coisa em comum, eu vou ter que provar, o que eu provo em qualquer uso campeão, de imóvel comercial, residencial, eu tenho que provar a posse, uma espacífica em anos do homem, a única diferença no imóvel rural, que eu vou ter que provar, que esse imóvel rural, eu estou falando que é rural, então, CAR, CSIS, eu tenho, ITR, fotos, imagens, cadastros, cooperativas, produção rural, então, isso me ajuda muito, a provar o que eu estou falando, e o georreferencial, enquanto no imóvel residencial, você junta uma simples planta, em memorial descritivo, ou seja, uma topografia, no imóvel rural, o ideal é que seja feito, um georreferenciamento, um georreferenciamento, que é, nada mais, nada menos, que uma, uma forma, também, de provar, que o imóvel, a propriedade é rural, então, o georreferenciamento, ele tem essa função, a grande diferença do georreferencial, para a topografia, é que a topografia, ela é mais simples, ela é mais simples, a topografia, ela é mais simples, o georreferencial, ele tem requisitos a mais, a topografia e o georreferencial, utilizam ciências distintas, sendo que a topografia, se baseia na utilização, do plano topográfico, o georreferenciamento, de imóveis rurais, por outro lado, ele utiliza o posicionamento, baseando-se na geodenésia, o termo utilizado, geodenésia, sendo que o mesmo, utiliza um datum, com superfície de referência, ou seja, eu tenho uma metodologia diferente, instrumentos diferentes, para analisar, essa é a diferença, e na propriedade rural, eu preciso do georreferenciamento, então, eu sou obrigado, a usufruir do georreferenciamento, nós temos divisões de topografia, existe a topografia, cadastral, existe a topografia de estradas, de obras, de inibilamento topográfico, então, nós temos topografias diferentes, com funções diferentes, para divisão, retificação, remembramento de imóveis rurais urbanos, então, temos diferentes, o georreferencial, ele é um documento completo, o georreferenciamento de imóveis rurais, ele existe, com uma série de, precisões, e métodos de posicionamento, de fato, que precisam, precisam e devem ser levados em consideração, então, por isso, existe uma diferença muito grande entre os dois, né, os serviços são prestados por engenheiros, agrimensores, engenheiros cartágrafos, que é o termo utilizado, arquitetos e urbanistas, tecnólogos e técnicos, nessas modalidades, então, várias pessoas podem prestar esse serviço, né, pode dominar a topografia, num todo, e o georreferenciamento, mas são serviços diferentes, a gente precisa saber disso, de fato, tá bom? Legal, quando nós falamos de imóvel rural, então, nós já sabemos quando usufruir, desse uso campeão, né, então, é importante deixar claro, eu agradeço a você, muito obrigado, tem perguntas, não, tem perguntas, perdão, tem perguntas aqui, olha que legal, vamos para as perguntas, eu quero convidar a todos que estão assistindo, você que quer estudar muito direito no bibliário, entra no site, www.portalesu.com.br, portal ESU, E-S-U, entra lá, gente, entra lá, tem vários cursos gratuitos, de direito imobiliário, transações, negócios imobiliários, e outras áreas do direito também, entra em contato, tem vários cursos presenciais, é uma faculdade, é uma escola, muito boa, tem várias pós-vogações, as pós-cursos estão, 958, pós-direito imobiliário, transações, negócios imobiliários, 958, gente, tem muito advogado fazendo, advogada, corretor, corretora, e esse ano, vai ser lançada a pós-diviscapeão, quem quer especializar, tem a pós-diviscapeão, tem a pós-legrões, tem a pós-enlocação, em gestão de contratos de locação, então, tem várias pós-diferentes, para você especializar, tem até pós-diviscapeão, gente, muito legal isso, o que eu falo para você aqui, tem a pós-direito notarial, e direito registral, muito legal, que serve para você também, quem quiser entrar em contato comigo, o professor presta mentoria, no Brasil todo, eu ajudo o Brasil todo, eu atendo online, atendo presencial, o escritório é físico, tem uma equipe para me ajudar, uma equipe resumida, para poder te ajudar com consultas, mentorias, basta você entrar em contato, o meu site é professorjuliocesarsanches.com.br, esse meu site tem um link, que você acessa o WhatsApp do escritório, o meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com, o telefone escritório é 2061-5649-DD11, então, pronto, você já tem os contatos, para poder entrar em contato comigo, tá bom? Muito legal, vamos para as perguntas aqui, vamos lá, espero que eu tenha acertado a pronúncia, viu? Muito carinho, prazer ter você aqui, no caso de uso campeão, além do CAR, é necessário documento de georreferenciamento, parário real? 10, uso campeão rural, o ideal é que eu tenha o CAR, que eu tenha o CC e o georreferenciamento, professor, se eu não tenho, dá para fazer? Dá para fazer também, mas não é o ideal, tá bom? Legal, ótima pergunta, resposta dada, o Luiz Antônio Finger, sempre acompanhando, bom dia professor, bom dia a todos, o que fazer se o cartório de imóveis negar a fazer o registro da certidão de legalização? Pode fazer situação de dúvida e dúvida inversa, mas teoria e práticas são diferentes, você faz uma situação de dúvida ou dúvida inversa, aí, infelizmente, o CAR não resolve nada, perde dois anos, então é melhor fazer uso campeão, quando nós tentamos fazer a legalização fundiária e ela não é efetiva, ou nós tentamos fazer uso campeão extrajudicial e não é efetivo, vamos com o uso campeão judicial, se a gente tem todos os requisitos, tem muita gente ensinando errado na internet, você que está nos assistindo, siga um professor da sua confiança na internet, um conselho de classe, de confiança, porque hoje todo mundo está ligando uma câmera e falando besteira, e cada besteira antes, outro dia eu vi um vídeo no YouTube, a pessoa falando sobre uso campeão, Olá, sou especialista em uso campeão, você não pode fazer uso campeão se tiver outro imóvel no nome, não é verdade, claro que pode, você não pode fazer uso campeão condicional, então olha como tem gente ensinando besteira, tem gente dando curso, nesse nível dando curso, falando que você não precisa saber das 36 espécies de uso campeão, só 5 que está bom, desse jeito, é, o golpe está aí, quem quer, né gente, vamos lá, bora, olha o Roberto aqui Lima, doutor, qual livro de sua autoria trata de documentação imobiliária, o livro mais completo, é o Direito Imobiliário de AZ, editora Mizuno, Direito Imobiliário de AZ, se você ler esse livro, e o Advogado Mulher de Sucesso, com certeza você vai ter uma diferença muito grande como profissional, e se você quiser um conteúdo, um conteúdo também para você fortalecer em direito civil, e quem atua com transações imobiliárias, esse meu livro aqui, esse livro vai te fazer bem, esse é o livro de respeito, aquele livro que o cliente vê, que está em cima da sua mesa, e fala, opa, esse profissional é diferenciado, senão ele não teria comprado esse livro, tá bom, então, também oriento você a ler o meu livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial Volume Único, também da editora Mizuno, tá, editora Mizuno, não é tênis não, legal, legal, gente, agora sim, né, muito obrigado, quero que você venha fazer pós comigo, quero que você venha estudar comigo, estuda que a vida muda, pensa positivo, não deixa ninguém te fazer mal, né, hoje em dia, as pessoas estão agressivas, estão maldosas, não deixa não, todo mundo tem uma fé, se não tem, tem que ter, é importante, seja qual for, né, pensa coisas boas, cuida da saúde, por mais amor, mais respeito, um abraço, e até a próxima aula, gente, muito obrigado, tá, e quero lembrar você, que tem aula sempre, cursos novos, aulas novas, não perde, tá, tá,